para explicar um outro caso que também gera polêmica, não de mercado da bola, mas envolvendo o futuro de Gabriel Barbosa, o Gabigol. A gente tinha falado semana passada, aqui no dia 1ª, sobre a denúncia de uma suposta fraude no exame de doping, lá em abril desse ano, ainda não é ano passado, desse ano, envolvendo o Gabigol, e que agora tem um enfermeiro do Flamengo que está aparecendo na denúncia. Boa tarde, Jaígor, explica essa história para a gente. Boa tarde, Marcelo Razan, boa tarde, PVC, boa tarde para a nossa audiência aqui no D Primeira, deixa o like aí também, aproveita o embalo, mudando o assunto, mas dá like novo aí se você não deixou o like ainda. Gabigol, amigos, Gabigol, Gabriel Barbosa, está lá de férias nesse momento, apareceu ontem fazendo os treinos lá no gramado da casa onde ele está passando, passou o Natal e tal, e esse elemento aí é mais uma pitadinha nessa receita toda, nessa questão toda envolvendo a denúncia contra o Gabigol por tentativa de fraudar o exame de doping. Essa é a acusação que a Procuradoria e o Tribunal de Justiça Desportiva anti-dopagem colocou em cima do Gabigol, como você mencionou, Razan, um episódio que aconteceu em abril de 2023. E aí a gente apurando, tentando entender melhor esse caso, a gente se depara com um personagem que é ali do Flamengo também, e pode ajudar a desvendar um pouco mais essa questão do comportamento do Gabigol, da atitude dele naquele dia, enfim, porque isso tudo está no balaio, está no bojo da denúncia, que é o enfermeiro Leandro Martins. Perdão, Leandro Martins. O enfermeiro Leandro Martins estava ali funcionando como intermediário, e você pode ler melhor isso na matéria, está aqui no ar no All Esport desde amanhã. Leandro Martins estava ali como um intermediário, recepcionando também o pessoal que faz o controle de dopagem, que são oficiais que vão aos clubes fazer esse controle de dopagem para acolher o material dos jogadores. E o Leandro é um cara bem posicionado, entende esse contexto, porque ele propriamente é um desses oficiais trabalhando quando ele presta serviço para a autoridade brasileira de controle de dopagem, que é a ABCD. E o Leandro é citado nessa denúncia como um dos intermediários ali que tentaram trabalhar e convencer o Gabigol de que o atacante deveria dar atenção aos oficiais ali antes, no começo do treino, mas o Gabigol, como a gente já falou, o Demetro estava aqui acho que na sexta, quinta ou sexta-feira, sexta-feira exatamente, o Gabigol não estava nem um pouco a fim de fazer esse exame, pelo que foi relatado pelos oficiais, enfim, pelos relatórios que foram produzidos durante esse processo todo e isso tudo origina a denúncia da procuradaria contra o Gabigol. Por que o Leandro é importante? Porque ele trabalhou, estava lá no Flamengo no dia, ele conhece o trabalho todo do controle de dopagem, ele foi uma espécie de intermediário para tentar convencer o Gabigol ali naquela hora do treino e o Leandro, por conta disso tudo, está intimado para depor quando o julgamento acontecer, enfim, quando o processo avançar mais no Tribunal de Justiça anti-dopagem. O julgamento, para o pessoal entender, ele é nessa instância, do Tribunal anti-doping, ele é pouco diferente na comparação com o STJD, que a gente está acostumado com o STJD, transmissão ao vivo, tempo real, fotinho, videozinho, não é assim, lá os julgamentos são sigilosos, então esse processo todo vai acontecer, esse depoimento não vai ser público nesse primeiro momento, enfim, o julgamento acontece de forma diferente, como eu falei, mas o Leandro está entre os intimados pela Procuradoria para prestar o depoimento nesse dia, assim como o Leandro também, outros funcionários do Flamengo, o médico, o doutor Marcio Tanuri, e Everton Ribeiro, o capitão do Flamengo também, nessa temporada que está se encerrando. Então, o enfermeiro do próprio Flamengo pode ajudar a elucidar melhor a questão aí para o tribunal em si e para que a tese, talvez, do Gabigol, de que não tenha fraudado ou tentado fraudar o exame, possa prevalecer no tribunal e assim, na perspectiva do jogador, ele possa escapar dessa punição prevista no artigo lá do Código Brasileiro antidopagem de quatro anos de suspensão, que é uma pena para lá de pesada, independentemente da idade do Gabigol, que ele poderia voltar à carreira ainda, tem idade para isso, mas é uma pena para lá de pesada por conta dessa questão do procedimento de uma suposta denunciada e tentativa de fraude no exame antidope, amigos. Algumas coisas aqui que eu acho importantes, porque, pelo lábito, já falamos disso outras vezes. Ninguém vai pegar quatro anos e cumprir quatro anos, porque no Brasil, o quarto ano vira efeito suspensivo. Vai virar efeito suspensivo. Sabe qual é a grande pergunta para mim, Igor, que eu não consigo responder? Talvez você consiga. Por que um caso de abril explode em dezembro? Tem uma situação aí que normalmente esses procedimentos, até eles irem a julgamento, eles tramitam de forma sigilosa, mas geralmente não envolvem personagens tão famosos e clubes tão populares como é o caso do Flamengo. Mas é fato que o caso está se desenrolando, é que a denúncia foi formalizada agora, em 21 de dezembro, semana passada, então a denúncia ela é quente ainda, então está quente. Mas a construção, como se fosse uma espécie de um inquérito, a partir do episódio de abril, ela foi acontecendo ao longo do ano. E aí é uma questão de celeridade ou não do tribunal que está envolvido, da procuradoria que está envolvida. Qual é o caso de 2023 que demorou sete meses? É, isso aí realmente a gente não tem conhecimento, até por conta dessa questão do fato de ser sigiloso, esses processos no tribunal de do Pai são sempre sigilosos, então é difícil a gente mensurar o acompanhamento, o desenrolar dos fatos, mas é curioso, no mínimo, para usar esse termo aqui, que isso se dê no final de temporada, enfim, a questão do mercado acontecendo. E no contexto do Gabigol atual. Tem duas perguntas ligadas à tribunal. Em cima disso que você está falando, o Mauro César traz um histórico, meio que uma timeline na coluna dele aqui no All Sport, falando da sequência de fatos com o Gabigol, não exatamente nesse sentido, mas ele traz o contexto geral da situação. Não, da questão do litígio do Gabigol com o Flamengo que foi evoluindo. Isso. Mas o curioso é que você chegue a uma denúncia num caso oito meses depois bem no meio desse litígio. Tem duas perguntas ligadas a tribunais neste momento que são muito difíceis de responder. Primeira, por que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou o termo de ajustamento de conduta que levou Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF e depois de quase dois anos decidiu que o Ministério Público que ele tinha avalizado não tinha legitimidade para fazer o termo de ajustamento de conduta que ele avalizou? Essa é a primeira pergunta. Do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, não precisa explicar não, porque a gente sabe. Do ponto de vista jurídico, qual é o argumento jurídico? A outra pergunta que não tem resposta, ou pelo menos eu espero que alguém me responda, do ponto de vista jurídico, é por que um caso de fraude, suposta fraude, não está na primeira semana de abril, na semana anterior à final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, esse processo, esse caso vira processo no dia 21 de dezembro. quer dizer, o Campeon podia ter jogado dopado de abril a dezembro? E nesse caso, o exame eles alegam, inclusive, que deu negativo, obviamente você está fazendo um exemplo de exagero. Você tem um processo, você tem um processo porque o resultado do exame não tem influência na tentativa de fraude, se houve uma tentativa de fraude, deve haver um processo porque o resultado positivo pode ter sido fraudado, se é que ele não fez o xixi na frente do inspetor, como deveria ter feito, é por isso que tem um processo. Então a pergunta é, por que o processo aparece oito meses depois em meio a um caso de discussões entre Gabigol e Flamengo? Eu não estou afirmando nada, eu só estou perguntando, eu só gostaria que algum, alguém do STJD ou alguém do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se manifestasse sobre essas duas aparentes contradições. Sobre o trâmite, PVC, Razan e Amigos, tem movimentos, o processo, vamos lá, tentar explicar um pouquinho o que a gente conhece de justiça desportiva para tentar fazer o paralelo para o pessoal entender. No STJD normal, do futebol, que julgam as soco, cotovelada, expulsão, cartão vermelho e tal, tem um, a partir do momento que começa a denúncia, que a denúncia é instaurada e aí abre-se, vamos lá, o jogador foi expulso no domingo, chega na terça-feira, segunda, já sai aquela matéria, a procuradoria vai oferecer notícia de infração, denúncia contra o jogador e tal, enfim, isso acontece, e aí vamos lá, ainda durante a semana, por conta da celeridade do tribunal, característica do STJD do futebol, a denúncia é feita e aí então marca o julgamento e aí então o clube ou o jogador em questão vai apresentar a sua defesa e tal. Nesse trâmite do Tribunal de Justiça antes de dopagem é um pouquinho diferente, porque teve leitura, análise e relatório de todos os oficiais que foram para lá, de várias instâncias diferentes, questionamentos da procuradoria em relação ao próprio oficial responsável pela missão, como eles chamam assim, e também teve um período de intimação e envio de defesa prévia da defesa do próprio Gabigol, então o Gabigol já se manifestou nesse trâmite todo e a defesa teve esse tempo aí, claro que a gente pode questionar como o PVC está colocando de abril até dezembro, enfim, se é um tempo razoável ou não, mas é que houve também, só para colocar como contexto, essa ida e vinda aí de leitura de relatório, análise de relatório que foi feita, uma outra instância se manifesta, a defesa do Gabigol se manifesta também, então o procurador, aí a gente não tem acesso à condição de saber se ele tem muita demanda ou não, mas a procuradoria ela concluiu de fato a denúncia agora, 21 de dezembro, já deixando assunto aí para o ano que vem, que é essa história do Gabigol, a gente não tem também uma confirmação ainda do tribunal de quando vai acontecer, enfim, o tribunal entra em recesso agora a final de ano, mas quando efetivamente vai acontecer esse julgamento do Gabigol no TJD anti-dopagem, a gente não tem a menor condição de cravar e afirmar, especular, quando e como isso vai acontecer por conta dessa diferença de tramitação entre o tribunal que a gente está mais acostumado, que é mais rápido, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é o STJD e esse Tribunal de Justiça Anti-Dopagem. Eu ia te perguntar exatamente em cima disso, Igor, se a gente poderia imaginar quais podem ser os próximos passos desse caso, se é que dá para projetar algo nesse sentido, mas é difícil de prever, então. É, o que a gente sabe no momento é que a denúncia está colocada, está posta, isso vai ser pautado pelo presidente do tribunal em alguma sessão. tem muita gente, muita gente que eu digo assim, pelo que a gente teve informação, tem nove intimações enviadas aí a partir dessa denúncia, né, eu digo para oficiais de controle, para líderes da missão ali, quem estava fazendo a escolta, e aí entra o médico Márcio Tanuri do Flamengo, o próprio enfermeiro que a gente começou dizendo aqui que é o Leandro Martins e o Everton Ribeiro, que eu falei, e um especialista que é o doutor Fernando Solera, que costuma, é o, presidente da comissão, né, da comissão de dopagem da CBF, que conhece muito bem esse métier, empresta serviço para a Comembol para várias outras instâncias aí da nossa esporte, então, é, isso já está colocado na rua nesse sentido de a denúncia está pronta, vai para o tribunal, e aí quando vai ser pautado a gente não consegue prever se vai ser algo já em fevereiro, quando volta o recesso, enfim, ou algo mais para frente por conta dessa, enfim, esses processos, como eu falei, são muito sigilosos, a denúncia em tese, ela é sigilosa também, mas enfim, como a gente mencionou a questão que envolve o Flamengo, o Gabigol, enfim, essa informação circula, então a gente ainda não consegue cravar quando haverá um desfecho, enfim, provavelmente, o que eu consigo já estipular aqui é que isso não vai se resolver, por exemplo, na janela de agora desse fim de ano, a temporada do futebol vai começar e essa situação do Gabigol não vai ter sido resolvida no tribunal antes do OPAE. Cenas dos próximos capítulos para o começo de 2024, só para trazer o contexto e a informação completa da coluna do Mauro César Pereira aqui no All Sports, são duas, a primeira ele fala do ponto de vista do que o Flamengo pode fazer caso o Gabigol seja punido, ele fala que o Flamengo pode suspender até o contrato do Gabigol se ocorrer uma punição e depois ele faz essa linha do tempo como eu estava falando para vocês na coluna de hoje sobre esse silencioso conflito aí Flamengo e Gabigol que já vem de algum tempo mais antigo até chegar nessa situação da renovação congelada e com esse contexto da punição que o Igor agora está trazendo para a gente dos próximos passos que podem acontecer em relação ao tribunal antidopagem.